Urgente! Última cartada de Donald Trump vai por água abaixo. Olá, amigos do canal Vista Pátria, aqui é Alan Frutuoso. Notícia de última hora aí pra vocês, um breaking news. A Suprema Corte dos Estados Unidos da América rejeitou o que seria, poderíamos dizer que é a última cartada de Donald Trump, que foi a ação conjunta, na verdade encabeçada pelo estado do Texas, mas aí praticamente 20 estados com o Texas, mais o presidente Donald Trump, uma ação que questiona a forma como foram feitas as eleições em quatro estados. Dentre eles aí a Pensilvânia, estados chaves, estados que têm aqueles indícios fortíssimos de fraude. A Suprema Corte rejeitou por 7 a 2. Então, mesmo a Suprema Corte com a maioria conservadora, eles não viram legitimidade na ação do estado do Texas para questionar o sistema eleitoral de outro estado, no caso, principalmente a Pensilvânia. E isso abre um precedente perigoso, né? Porque simplesmente os dois juízes que votaram a favor, e lá são juízes, não são ministros aqui como a nossa Suprema Corte, não. Lá eles disseram o seguinte, está na nossa jurisdição, está na nossa alçada, a gente deveria pelo menos admitir o processo, e mesmo assim foram ignorados pelos outros sete juízes da Suprema Corte. Isso aí é um verdadeiro balde de água fria em qualquer um que tivesse a esperança que Donald Trump pudesse reverter o cenário suspeito das eleições de 2020. Vale lembrar que amanhã, no sábado, terá uma grande manifestação de pessoas que estão viajando, estão indo de várias partes dos Estados Unidos para a capital, Washington, D.C., para fazer um grande ato a favor de Donald Trump, uma manifestação contra as supostas fraudes eleitorais de 2020. Então, essa decisão, ela antecede, ela vem nessa noite de sexta-feira, antecedendo essa grande manifestação. O estado do Texas vai recorrer da decisão, mas a chance de qualquer vitória, nesse sentido, realmente vai embora. Joe Biden deverá assumir a presidência dos Estados Unidos em janeiro, e isso nos coloca no cenário temerário, principalmente o Brasil, o Brasil que foi diretamente ameaçado por Joe Biden durante a campanha eleitoral, e antes mesmo da campanha eleitoral, quando o Joe Biden, lá em março, ele deu uma entrevista dizendo que iria fazer sanções, iriam impor sanções contra o Brasil por questões de desmatamento. Então, o que nós veremos agora, é um governo que tem o seu próprio governo, um presidente que tem o seu próprio filho investigado, não é, por corrupção, pelo FBI. O FBI já divulgou o que está investigando ele. O FBI está investigando o irmão de Joe Biden. Então, todo aquele cenário de 2016, que nós vimos após a eleição de Donald Trump, quando falavam, olha, a questão da Rússia, houve interferência, fake news, e seja lá mais o que for, isso está acontecendo real agora, está acontecendo de fato, com o Joe Biden assumindo o poder. Ele vai ter agora o aparato de todo o sistema ali, do FBI principalmente, que, vale lembrar que o primeiro chefe do FBI, lá do Donald Trump, era um cara que perseguiu o Donald Trump, ajudou nessa perseguição. Então, nós temos agora todo o establishment se organizando. Temos Kamala Harris, que é a vice-presidente dos Estados Unidos, e será a presidente do Senado americano. Uma pessoa de extrema esquerda, comparada aí a Bernie Sanders, uma pessoa, seria o Guilherme Boulos, para fazer uma comparação que dê para o brasileiro médio aqui, que não acompanha a vida nos Estados Unidos, seria parecido com o que tem lá no PSOL. Nós temos o Joe Biden, inclusive com essa vontade de impor um lockdown a nível nacional, o que seria completamente inconstitucional, mas de constitucionalidade por inconstitucionalidade. os Estados Unidos vêm colocando a sua credibilidade em xeque, porque essa reivindicação do procurador-geral do Texas, que foi chancelada por tantos outros estados, não foi sequer admitida para ser julgada. Então, nós temos um cenário em que o Texas, que faz parte, que assinou a Constituição, obedecendo a Constituição dos Estados Unidos, assim como os outros estados, nessa Constituição Federal, existem regras que devem ser seguidas por todos os signatários daquele contrato, vamos dizer assim. E a Pensilvânia e mais os outros três estados não teriam seguido esse contrato. E essa é a reclamação. Porque eu estou nesse jogo com você, o Texas está falando, eu estou aqui. Então você não tem esse direito de mudar o seu sistema eleitoral como foi feito. E, simplesmente, a Suprema Corte ignora isso. Então, realmente, é muito grave. E uma Suprema Corte de maioria conservadora. Vai de 6 a 3. Para vocês terem uma ideia aí da proporção, o Trump perdeu por 7 a 2. Vamos aguardar. Eu disse que eu não faria, em nenhum vídeo mais, falando de eleição americana, ter uma decisão. Isso é uma decisão, de fato. Seria uma última cartada de Donald Trump para levar isso para a Suprema Corte. É isso que a defesa de Donald Trump estava buscando o tempo todo. Só que, como eles estavam perdendo nos tribunais, nas Supremas Cortes estaduais, eles não estavam conseguindo levar o caso. Essa chance do Texas encabeçar essa ação, obviamente, animou muito os republicanos, principalmente os republicanos da Allah Trump. Vale lembrar que os Bush, a família Bush, questionou o procurador-geral do estado do Texas. vai lembrar que o Bush é do Texas, eles são republicanos tradicionais do Texas e questionaram. Teve um senador republicano também que questionou também do Texas, questionando essa ação. Eles são completamente contra Trump. Se não me engano, o próprio George Bush, na primeira decisão, já se parece que votou na Hillary Clinton, ou foi o pai, George Bush pai, um dos dois aí declarou o voto contra o Trump. então tem essas forças também contra o Trump dentro do próprio partido republicano. Agora, Donald Trump deverá seguir fora da presidência dos Estados Unidos, mas continua sendo uma liderança importante. Ele sai com capital político, ele sai com uma quantidade, nunca um presidente tentando a reeleição, teve tanto voto como Donald Trump, só que, incrivelmente, o Joe Biden conseguiu superar o número de votos recordes do Donald Trump. Então, realmente, coisas esquisitíssimas aconteceram nessa eleição e parece que não vamos poder apurar, escrutinar isso a fundo, nem tão cedo. É aí que as investigações continuem, mas há muita gente tentando colocar uma pedra nisso e realmente dar a vaga para Joe Biden e Kamala Harris. Kamala Harris, volto a ressaltar, extrema esquerda, um grande perigo para o mundo ocidental, mas o mundo ocidental está resolvendo, inclusive, tem um livro muito bom aqui na livraria do canal que é O Suicídio do Ocidente, que fala muito dessa invasão muçulmana, de como o Ocidente está se suicidando mesmo, está com essa fragilidade na luta pelos seus valores de fundação do Ocidente. Vale a pena esse livro? Esse livro está na livraria do canal, o link está no primeiro comentário e também está na descrição, lá vocês podem aproveitar inclusive a promoção de CT, tem livros com acesso a 70%, a Black Friday estendida do canal, vai até só segunda-feira, então aproveite lá esse livro, fala muito bem do que diz que a gente está vivendo agora, é o Ocidente se destruindo por dentro, então para a China, para o Xi Jinping, que inclusive falei no vídeo mais cedo, prendeu hoje uma repórter que trabalha por um veículo americano, o Xi Jinping expulsou mais de 10 jornalistas americanos só esse ano, caçou a credencial de imprensa deles, então é um regime que está se fortalecendo, um regime que possui um único líder, é um regime que sabe onde quer chegar, enquanto isso nós temos o Ocidente perdido dentro das suas próprias atribulações, como vimos hoje a aprovação lá na Argentina, na Câmara dos deputados e tanta coisa ruim que vem acontecendo e destruindo o Ocidente de dentro para fora. Perdemos um... o Trump perdendo a presidência é uma grande perda para o mundo ocidental. E aí, ficam poucos líderes que ainda vão tentar levar essa bandeira de resistência, mas o globalismo vai a passos lá. Inclusive, o grande reset tem sido discursado dentro das instituições brasileiras do governo federal, Petrobras, Eletrobras, com palestras a favor do grande reset. Então, o globalismo dominou tudo, até governos conservadores. Realmente, é um caminho tenebroso que temos à frente, mas teremos que ser fortes se quisermos manter os nossos valores da civilização ocidental. A civilização ocidental, inclusive, deixa o curso aqui Nós Somos O Ocidente para você entender um pouquinho melhor do que eu estou falando aqui. Um curso ministrado pelo professor Eduardo Vieira. Esse curso tem cinco módulos, estamos no segundo módulo. É um curso que você vai entender melhor do passado, de formação, o sangue que foi derramado para termos os valores que nós temos hoje, para ser tudo jogado fora por essa ideia globalista e os comunistas no Oriente, minando a paz mundial. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.